Está começando, está começando, um programa que consola, esclarece e educa, está no ar, o que é o espiritismo? O que é o espiritismo? Este programa tem o oferecimento da Associação Espírita Emanuel, localizada no bairro do Quadraque 4, rua 19, lote 37. Boa tarde, ouvintes, são 17 horas e 28 minutos, está começando agora o programa O Que É O Espiritismo? Hoje, com um pouquinho de atraso, por conta da falta de energia elétrica nos nossos estúdios, o que também está fazendo com que nós só teremos o nosso programa pela sintonia da 106,3. Nosso tema de hoje a abordar é do Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 3, Há muitas moradas na Casa do Pai. E teremos como convidados os nossos amigos palestrantes e espíritas, a Flávia Regina, trabalhadora da Seara Espírita, e Paulo Roberto, trabalhador do Centro Espírita Luz, Caridade e Amor, o CELCA. Lembrando aos nossos ouvintes, que além dessa sintonia, que hoje só vai estar exatamente nela, não teremos, por enquanto, o site que é www.ilhafm106.com.br. E para contato conosco, fazer pergunta aqui para os nossos convidados, nós estamos com os telefones 3244-0864, ou pelo nosso WhatsApp 98483-4252. A partir desse momento, você acompanha a nossa roda de conversa, o Espiritismo em Debate. Com o apoio e produção do grupo divulgado Trina Espíritas, vamos iniciar a nossa roda de conversa, que nós temos aqui no nosso estúdio. A gente queria dar boas-vindas ao nosso amigo Paulo Roberto e a Flávia Regina. Boa tarde, Paulo. Boa tarde, pessoal. Boa tarde, igreja que nos escutam. E que Deus possa continuar a nos abençoar, hoje e amanhã e sempre. Boa tarde, João Souza. Boa tarde, Paulo Roberto. Boa tarde, Raimundo. Boa tarde, todos os nossos queridos ouvintes da Ilha FM. Boa tarde, irmãos Espíritas. Um prazer enorme, João, estar aqui com vocês. Muito obrigado. O prazer é todo nosso. A gente espera poder também, em outras oportunidades, estar contando com vocês, junto conosco. Porque a gente sempre diz que isso aqui é um projeto aberto. Cabe a todos nós, espíritas, podemos pegar um pouquinho ele com a mão e com carinho para que a gente possa estar divulgando essa doutrina que nos deixa muito felizes, que nos esclarece, que tenta nos colocar da maneira como um pouco melhor a cada dia. Muito bem. E, sendo assim, e o nosso tema de hoje, é a muitas moradas na casa do Pai. No início do capítulo 3, ele segue de uma parábola do Evangelho de João, que diz o seguinte, não se turbe o vosso coração, credes em Deus, crede também em mim, há muitas moradas na casa do meu Pai. Se assim não fosse, já eu vulo teria dito, pois me vou para vos preparar o lugar. Depois que me tenha ido, e que vos houver preparado o lugar, voltarei e vos retirarei para mim, a fim de que, onde eu estiver, também vós aí estejais. Muito bem. E nesse texto da parábola, Kardec aproveita e desenvolve com alguns subtemas, onde ele coloca, assim, os diferentes estados da alma na erraticidade. A gente poderia falar um pouquinho sobre esse tema aí? E vocês dois podem ficar à vontade. Ninguém aqui está lá. Vamos lá. A gente percebe lá no início que, pelo que João coloca e apresenta, havia uma preocupação deles, dos seguidores, dos discípulos, dos apóstolos, com a volta do mestre ao mundo espiritual. Tanto é que ele é bem incisivo e claro quando diz assim, não se turbe o vosso coração, não vos preocupeis, não ficais inquietos, não deixais com que a emoção, o cuidado, a preocupação possa fazer com que haja uma turbulência extremada dentro de vós. Então, o Cristo sabia, já antecipadamente, da preocupação deles, porque ele avisava que iria passar por todo aquele processo de sofrimento, de dor, sabia o que iria acontecer com ele e era uma preocupação para os discípulos. Mas ele também continua dizendo que, antes de dizer há muitas moradas na casa do Pai, que ele deveria voltar, retornar ao mundo espiritual, preparar-vos à morada, que não pode ser entendido, deve ser entendido apenas, para eles que estavam ali, juntamente, seguindo e aprendendo com Cristo. Mas também para cada um daqueles, nós, que estamos nesse processo de crescimento e evolução, para que pudéssemos, na compreensão mais profunda, saber, esperar e, mais adiante, saber o que significava, o que significava, tais moradas. Então, ele vai e continua dizendo, há muitas moradas na casa do meu pai, ou na casa do pai, do Criador. Paulo, eu queria agora seguir um pouquinho aqui com a Flávia, e dentro desse aspecto, a gente andou dando uma olhada, e vê que esses diferentes estados da alma na reticidade, os espíritos estão em moradas distintas, que dependem da categoria que eles se encontrem, na escala espírita. Vamos colocar somente em três, assim, em perfeito, bom ou puro, para a gente não escalonar aquela coisa tão grande. E, dentro disso daí, como é que a gente consegue entender essa evolução de cada um de nós, espíritas e seres humanos, que aqui estamos na Terra, o que é dito para eles, quando a gente vai tratar dos mundos, a evolução dos mundos, no mundo de provas e expiação, como seria, qual a forma de como a gente poderia estar evoluindo dentro disso daí? João, antes de te responder, eu queria fazer algumas considerações em torno da importância fundamental desse tema. Sim, com certeza. Paulo tem uma frase que ecoa muito dentro de mim, quando ele diz assim, a letra mata, mas o espírito vive e fica. E a gente vive hoje numa atualidade marcada por intolerância, por preconceitos, por discriminações, por manifestações daquilo que todo cristão deve abominar, que é a cultura do ódio. E aí você vem com o tema, na casa do meu pai, há muitas moradas. É verdade. E aí a gente vem percebendo como é fundamental a compreensão das diferentes moradas, tanto no aspecto, claro, da pluralidade dos mundos habitados, mas como esse aspecto dos diferentes graus de evolução que tu acabaste de mencionar com tanta propriedade, das diferenças, da diversidade, agora, convertendo esse conteúdo na atualidade, da diversidade cultural, da diversidade de credos, inclusive, dos nossos outros irmãos cristãos, e como há uma intolerância muito grande de pessoas que agem de forma violenta. Mas se eu pudesse fazer só... Claro, claro, claro. ...de tu seguir... Eu ia continuar respondendo. Mas tudo certo. Mas só uma colocação. Quando eu coloco isso daí, a gente coloca no sentido o seguinte, que esse mundo, essa condição na erraticidade, ela é individual de cada um. Sim, sem dúvida. De cada espírito. Porque vai existir a questão global da gente entender essa coisa toda, mas exatamente essa categoria está bem individualizada. Será que não? Sim, a pergunta tua foi sobre como alcançar o grau... Alcançar, isso. Cada um de nós. Cada um de nós o grau de evolução. Ainda há pouco nós conversávamos lá fora? Lá fora tem um pavo. Não é isso, Paulo? Sobre essa necessidade... Inclusive, o Santo Agostinho diz isso no Evangelho segundo o Espiritismo, o que nós devemos fazer ao final do dia, interrogar a nossa consciência. Será que fizemos... deixamos de fazer todo o bem que poderia ser feito? Então, há várias... No Evangelho segundo o Espiritismo, o Evangelho do Cristo, que há vários caminhos e várias metodologias, assim, comentando, de se alcançar a evolução. Basicamente, aquilo que os Espíritos nos dizem. A primeira coisa que você deve fazer é conhece-te a ti mesmo. E sem a humildade, também, você não vai conseguir ser feliz. Está muito claro, não é? Dito pelos Espíritos lá, que são algumas das formas, alguns dos meios de você alcançar. E é muito claro, os Espíritos são muito claros. O Cristo, a mensagem do Cristo é cristalina, com o próprio nome dele, diz, da necessidade que você tem de se autoconhecer para evoluir. Não posso evoluir se eu não consigo enxergar os meus defeitos, se eu não consigo acessar esses porões escondidos que existem dentro lá dos nossos escaninhos. E isso é humildade. É impossível. Os Espíritos são bem claros. É impossível. Sem a humildade, é impossível ser feliz. Nesse ponto que você falou aí, seria mais para frente. Mas como a gente já chegou a esse ponto, e se a gente puder ficar só daqui na erraticidade, que é um tema que é muito extenso, é muito longo, não tem nenhum problema. mas aí a colocação, a colocação é, nós enquanto Espíritos, a gente tem essa evolução de cada um de nós, individual, mas colocada a seguinte, como a gente também comentou ainda fora, enquanto a gente aguardava a energia voltar, e eu falei da seguinte situação, que a casa do meu pai, elas são muitas. É uma só para nós aqui, a terra. E os moradores também da nossa casa são muitos. E as moradas são independentes, são variadas. nessa morada, é aquela história, você está numa situação, você está em outra, eu estou em outra, o amigo está em outra, eu estou saindo de um hospital, eu estou entrando em algum outro lugar, e assim está indo a variação. Porque nessa questão da evolução, e até mesmo quando vai para a diferente categoria dos mundos, ele nos diz o seguinte, que não só os Espíritos estão em constante progressão, o mundo também. Então a gente tem que estar em constante progressão. Se nós não estivermos, porque o Espiritismo nos diz isso, no livro dos Espíritos, que o Espírito não retrocede. Ele está sempre evoluindo, ele pode parar por um tempo, pelo entendimento que ele possa ter, mas ele não vai retroceder. Não é isso não, Paulo? Sim, sim, você falou bem uma coisa muito interessante. Cada um de nós somos muito diferentes, temos condições bem distintas um do outro, que faz com que o processo de evolução seja natural, naturalmente diferente, a celeridade é totalmente diversa de um para o outro. Eu lembrei, pegando aqui a deixa, de Santa Teresa d'Ávila, 1515, que nasceu aqui na Espanha, e ela tem um livro em que ela trabalha essa questão das moradas, me parece que é o castelo interior, Castelo interior de Santa Teresa d'Ávila, de Santa Teresa d'Ávila, que é maravilhosa. E ela trata, já naquela época, século, início do século XVI, desse conteúdo que hoje é trabalhado dentro do Espiritismo, da Psicologia também, que é justamente as moradas internas que nós possuímos e que diferem de um para o outro. Então, ela vai especificando sete moradas e coloca a primeira como aquela em que você está muito preso ao material, ao físico, aquilo que se apresenta como paixões. E nós sabemos disso. Mas é um estado natural e ela é de progresso. Cada um de nós somos um mundo diferente. Cada um de nós apresentamos as nossas dificuldades. Cada um de nós vamos ter uma velocidade, um encontro com a felicidade plena defensificada um do outro. Mas, aí você perguntava o que é preciso. Só uma resposta. O Evangelho do Cristo é Ele que alimenta, Ele que descendenta, Ele que nos dá toda a condição. para encontrar, como Ele falava, o caminho, a verdade e a vida. O problema é que o homem ainda não consegue compreender ou não quer compreender do Evangelho do Cristo. Inclusive, quando você trata do caminho, Jesus é o caminho, a verdade e a vida, eu estava vendo hoje uma tradução do Haroldo e ele coloca essa parábola do João exatamente no capítulo que ele trata do Jesus sendo o caminho, a verdade e a vida. Aí, vamos assim, vamos aqui um pouquinho para adiante tratando dessa questão dos mundos habitados. E neles, o que eles nos dizem? Da progressão, né? Dos mundos e que também o mundo, nós espíritos vamos estar sempre em evolução contínua. agora eu pergunto, quem evolui primeiro, nós ou os mundos? Ou o mundo depende da nossa evolução? Ou para que o mundo continue a evoluir eu preciso entender que preciso caminhar também? eu penso que como nos ensina o próprio dos espíritos, o material, o mundo físico independe do espírito. Sim. Então, antes, se não existisse o mundo físico, o mundo material, mesmo assim, existiria, continuaria existindo o espírito, a inteligência pensante e todo o processo de evolução daria também, independentemente existir ou não, o mundo físico. agora o que nós verificamos é que na medida em que há a evolução moral e espiritual do ser, o mundo também vai acompanhando o estado, porque a própria mente, o próprio pensamento, gera situações em que vai definindo o estado ambiente psíquico daquela esfera terrena. Então, eu penso que o espírito, aprendemos isso, ele evolui independentemente de haver ou não a evolução física desses mundos. Só complementando o que Paulo está explicando, a gente sabe que assim como existe a atmosfera, existe a psicósfera e a psicósfera ela é feita pelas nossas vibrações, pelos nossos pensamentos, você está num mundo de certa forma não muito evoluído de provas e expiações, mas a sua psicósfera ela também é determinante para a evolução desse planeta, quer dizer, ela nos circunda, o psiquismo, da forma como você pensa, pensar no amor, pensar na caridade, pensar no bem, é essa forma toda de influenciar também o planeta em que você está vivendo. Imagina 8 bilhões de pessoas pensando em emitir um pensamento de 8 bilhões. Dentro dessa colocação, a gente pode até colocar o seguinte, que esses mundos, terrenos, materiais, essa coisa que está com essa quantidade além dos mundos, sei quantos bilhões de mundos que podem estar habitados, que isso aí não é só uma prioridade, uma preferência da terra em estar habitado, não é, somos nós só habitados, vamos colocar como isso sendo cósmico e que a colocação desses espíritos nessas condições que estão lá, para nós é muito mais interessante esse entendimento da nossa evolução, da evolução de cada um de nós a cada dia, do entender o que somos, o que aqui estamos a fazer e até para onde nós devemos ir. você vê a responsabilidade de um espírita, né? E de um espírito também. De um espírito e de um espírito. Você está no trânsito, alguém te corta e aí a tua psicósfera está lá influenciando você saber que você não pode se irritar, saber que você precisa vibrar positivamente. Mas é que a gente, nesse mundo, a gente ainda não consegue, a gente também não pode também estar numa cobrança extrema achando que a gente vai conseguir de uma hora para outra, os passos são curtos, são lentos e a cada dia a gente tem que estar tendo um repouso para essa situação dentro de nós. Estamos apresentando O que é o Espiritismo? Estamos voltando para a nossa segunda e última etapa do nosso programa de hoje O que é o Espiritismo? E eu queria fazer para os nossos convidados aqui uma citação dentro dessa coisa de ter muitas moradas na casa do meu pai que está lá na criação no livro dos Espíritos. Ele trata das questões 52, eu vou só na 52 e na 53. Da diversidade das raças humanas que é exatamente aquilo que a gente vem tratando aqui porque é exatamente a situação em que nós nos encontramos enquanto humanos mais Espíritos que a gente tem que entender que nós somos Espíritos que temos um corpo e vivemos como uma raça humana. Nós não somos uma raça que tem um Espírito, é diferente. E na questão 52 ele pergunta o seguinte, Kardec indaga os Espíritos e pergunta assim, de onde vem as diferenças físicas e morais que distinguem as variedades de raças humanas na Terra? E os Espíritos respondem, do clima, da vida e dos hábitos. Dar-se o mesmo se daria com duas crianças da mesma mãe que educadas uma longe da outra e de maneira diferente não se assemelhassem em nada quanto à moral. Isso significa dizer que a nossa base enquanto Espírito foi o que deu a entender de família é muito importante para que a gente possa seguir. Que ele coloca bem aqui no final, existe essa diferença, mas se dois irmãos criados em locais diferentes, moralmente eles vão estar em situações diferentes. Vamos colocar isso aqui para mais perto de nós que seriam exatamente as nossas famílias. Vamos supor, nós somos irmãos por sermos Espíritos e sermos humanos, mas fomos criados em locais totalmente diversos. Então, nós somos moralmente diversos, fisicamente diversos e um monte de situação assim. O que vocês têm para nos dizer a relação a essa situação toda? É bem claro, né? A mensagem dos Espíritos é bem clara, né? Você, a diversidade de hábitos, a diversidade de clima, por exemplo, tudo isso influencia na formação. O Espiritismo já dialoga diretamente com a antropologia, com a sociologia, como ciência que é, uma religião filosófica e científica. Não é à toa que Kardec nasce em Paris, naquela época, naquele momento em que toda a intelectualidade mundial estava voltada ali para aquela região da Europa. Então, é muito clara a resposta dos Espíritos. Não sei se o Paulo tem alguma coisa a considerar, né? Essa influência que nós recebemos aí de comportamento, de hábito, de clima, inclusive, né? Nós vemos aqui, por exemplo, ainda sobre essa questão, o próprio corpo, o organismo, vai se adaptando ao clima. Então, peles mais claras, peles mais escuras, a forma do cabelo, dos olhos, tudo tem a adaptação natural, pelas leis da natureza, conforme o clima que se vive. Aí vem também a cultura que vem interferindo no processo de aprendizado, de como eu vou ser, como eu vou compreender as coisas da vida. E quando nós, você disse assim, trazendo agora mais perto aqui da nossa vivência, pegamos isso no termo comparativo e trazemos para o lar, você vê o lar, namorada, mãe e pai presente, um lar natural, filhos. E cada um apresentando também uma morada diferente, diversa, daquela que o pai, vamos tomar como exemplo, aqueles pais que dão o mesmo exemplo, a mesma educação. E tem várias formas de ser, dos filhos, de agir, de responder, de se projetar para a vida social. Como explicar isso? Aí vem aquela questão, cada um é uma morada, cada um tem suas experiências, cada um tem sua história, então cada um vai reagir de uma forma diferente. Eu tenho, por exemplo, algo pessoal, eu fui criado em um lar, era meu avô e minha tia, e tinha também um irmão meu, não biológico, e que éramos totalmente diferentes na forma de ser, de pensar, de agir, muito embora o processo de educação tivesse sido o mesmo. mas cada um reagia diferente, na forma de aprender, de ser. E em famílias também, onde os filhos são totalmente biológicos, vamos encontrar também isso em razão da história e da experiência que cada um construiu. Então, uma forma de comparar uma grande morada e uma morada mais, uma morada menor aqui no seio familiar. A gente também pode pegar isso aí e trazer para a própria terra, se a gente for analisar os continentes. a gente, no continente africano, a raça é de um jeito, a cultura é de outro, a na americana é de outro e todos de forma diferente, com evolução, inclusive, totalmente diferentes. Agora, engraçado que Jesus é muito claro, ele diz, a casa do meu pai há muitas moradas, mas a casa é do pai. Exatamente. Por isso que a gente tem que se comportar como irmãos. A casa é uma só. A casa do meu pai há muitas moradas, há muitas moradas, mas é do pai, ou seja, nós somos todos irmãos. Irmãos. É por isso que eu comecei convertendo esse tema, fazendo um depoimento contrário à cultura do ódio. Exatamente. Que é uma coisa da intolerância, a cultura de você. A Conés, nesse ano, houve a mesa do diálogo interreligioso. Que coisa fantástica você ter um representante do catolicismo. A gente precisa, né, fazer esse reconhecimento à Conésima 2019. Havia um padre, havia um evangélico, o representante dos cultos africanos não pôde estar presente, mas você vê qual é a doutrina, a religião que promove no evento com um diálogo interreligioso, num momento de tanta intolerância religiosa. É verdade. Parabéns a todos nós, né, Fieck? Eu lembrei, Fábio, de um posto interessante, há um tempo eu estava assistindo a palestra de Haroldo Dutra, e ele dizia o seguinte, a humanidade é um aspecto muito interessante, ela, nós segregamos, separamos, então você, nós estamos separados por sexo, é homem, é um tratamento, é mulher, é um tratamento, por raça, por cor, por cultura, por religião, né, então, ainda Deus, não é aquele Deus em que nós vamos compreender que todos nós somos, independentemente dessas segregações que nós criamos, irmãos, então veja como está ainda a compreensão desse nível do entendimento, da compreensão de Deus para nós humanos, segregamos, ou seja, cada um cria uma morada própria, discriminatória, conforme a sua condição evolutiva. Só porque a gente chegou pertinho, parece que a gente está sendo seguido, e a questão 53, ele diz o seguinte, o homem apareceu em muitos pontos do globo, Kardec pergunta, aí ele diz, sim, em diversas épocas, e é essa uma das causas, causas da diversidade das raças, depois o homem se dispersou pelos diferentes climas, e aliando-se, deixa eu ver aqui, os de uma raça aos de outras, e formaram-se novos tipos, quer dizer, vamos repetir, em diversas, ele apareceu em diversos lugares, em épocas distintas, e as causas da diversidade, e essas são as causas da diversidade da raça, aquilo que a gente estava colocando aqui, como você disse, pela essa geografia, pela, esse local, exatamente, criado por Deus, para que cada um de nós pudéssemos estar habitando na casa do pai, e dentro dele, a gente escolher qual a morada a seguir dentro da nossa evolução, o que somos, exatamente, porque eu não posso querer me colocar, nem intelectualmente, nem espiritualmente, dentro de um ponto, onde eu não alcanço, e eu posso até chegar à condição de um falso profeta, se eu intelectualmente for muito inteligente. Não é uma escolha, é o resultado dos seus atos. Exatamente. É da maneira do grau de evolução. Entendeu? Aí, eu sigo bem aqui, porque tem uma questão que ele fala assim, na pluralidade dos mundos, ele pergunta, todos os globos que circulam em espaços são habitados? Ela diz que sim. O homem terreno está bem longe de ser, como acredita o primeiro, em inteligência, bondade e perfeição. Há, entretanto, homens que se julgam espíritos fortes, e imaginam que só, só este pequeno globo tem o privilégio de ser habitado, por estes seres racionais, orgulho e vaidade. crer em Deus. Crer em que Deus criou o universo somente para eles. Quer dizer, a nossa pequenez da nossa vista, da nossa visão humana, não nos permite observar o que está além daquela situação nossa. Eu, há muito tempo, algum tempo atrás, eu fiz uma pergunta, a gente estava num estudo na Casa Espírita, e eu perguntei assim, o que vai além dos nossos umbigos? De nossos? Umbigos. Sim. Porque normalmente nós só olhamos para ele. Nosso egoísmo, nossa vaidade, só nos permite olhar para ele. Quer dizer, a gente não está entendendo que a pluralidade das existências vai nos permitir uma evolução maior, que isso vai nos permitir que a gente chegue a patamares muito melhores, que a gente possa vir a ser espíritos melhores e uma raça humana melhor. porque os próprios espíritos dizem para nós que esse corpo é muito denso, ruim de carregar e aquela coisa toda. Essa questão de olhar apenas o umbigo, não conseguir ver mais além, é interessante porque quando você vai, quando você lembra da dimensão do universo, dimensão cósmica, é uma coisa assim, espetacular, que você não tem nem condições, nós não temos condições de mensurar. Eu estava lembrando que certa feita eu ouvi alguém dizer e falar dessas dimensões cósmicas existentes no universo. Ele dizia o seguinte, a luz, ela se movimenta a 300 mil quilômetros por segundo, por segundo, e a Via Láctea tem em sua circunferência cerca de 100 mil anos-luz, você gastaria 100 mil anos-luz para fazer a circunferência da Via Láctea. De uma ponta para a outra são cerca de 26 mil anos-luz, se pudesse pegar uma nave imaginária e de uma ponta para a outra, gastaria 26 mil anos-luz para atravessar. Olha a dimensão, aí um astrônomo também dizia o seguinte, que se nós partíssemos da Terra em uma nave e quisessemos chegar até a galáxia mais próxima, ele diz que a Andrômeda está até o centro dela, gastaria cerca de 2 milhões e meio de ano-luz, multiplica isso para ver, então isso é a galáxia mais próxima, olha a dimensão dessa, como Cristo falava, casa de meu pai, isso é aquilo que a ciência consegue descobrir. É a dimensão cósmica. cósmica que nós não imaginamos, então... Temos nem ideia. Temos nem ideia. Então, querer... E tem galáxia que fica há bilhões de anos-luz. Aliás, a ideia que tem é a seguinte, que a espiritualidade que Deus nos permitiu foi que o homem chegasse à Lua e mandasse aí uma nave que ele está dizendo que está chegando em Marte. Vamos colocar que seja uma coisa mínima, né? Aí você, dentro desse patamar todo, imaginar que somente a Terra é o mundo em que habita a inteligência humana, somente a Terra é aquele que tem condições de ser habitável, é colocar, não considerar a grandiosidade da criação de Deus. E outra coisa também, Flávio, que eu lembrei aqui, o Cristo chamava de pai, chamava de mãe. Pai, razão de que a figura patriarcal na época era que deveria ser o homem, né? Ser ressaltado. E hoje, como é que Kardec o cita? Não é pai, é a inteligência... Suprema. Suprema. Então, já colocou um termo... Tanto que a primeira pergunta do livro, ele diz, ele pergunta o que é Deus, não quem é Deus. O que é mais interessante é que, é, isso que eu ia te falar, Kardec pergunta o que é Deus, né? E não quem é Deus. Quem é Deus, exatamente. Agora, colocando a situação no seguinte termo, nós temos que entender que estamos aqui, nesse mundo de provas e expiação. Iremos para um mundo de regeneração que poderá ser nós aqui, a mesma própria Terra. A gente tem que ajudar esse planeta também a evoluir. A gente não tem bem essa exata noção e tem certeza sobre isso, mas os Espíritos dizem que a gente vai evoluir, tem que ir para o mundo de regeneração. Já estamos entrando na transição. Estamos nessa transição, a gente não sabe o quanto tempo isso vai demorar. Porque a gente fica até, às vezes, afirmando que a violência é maior e é ainda no mundo de provas e expiação, mas a gente fica, às vezes, valorizando muito a violência, valorizando muito essas situações e, às vezes, às vezes, a gente deixa de perceber atos que estão sendo feitos de caridade, que é aquilo que a doutrina espírita nos pede, que é o forte dela, que fora da caridade nós não teremos salvação, quer dizer, nós não teremos evolução. Então, para fazer essa caridade a gente precisa estar disponível a estar fazendo isso daí. Eu lembrei, eu queria até fazer uma pergunta também. Pode fazer, eu souber de responder. Quando você falou em caridade, caridade é amor. Com certeza. Caridade é amor. Eu fiz a pergunta também para a criação de discussão com um amigo nosso. É difícil amar? Olha, eu creio que seja ainda difícil no estado que a gente está, porque nós estamos aprendendo a amar. É um passo de... Hein? Ainda não conseguimos compreender o tamanho dessa questão. do amar, do amor. Eu acho que ainda tem uma distância para nós. Aliás, eu falei eu acho, eu não gosto de dizer essa palavra. Eu acho, porque se eu acho, eu penso. Eu penso, entendeu? E um dia a gente vai poder chegar a um patamar, quem dera, um que sabe, um pouco mais evoluído do que esse, e a gente olhar para trás e achar que, nossa, como a gente comentou ali fora, o que a gente sabe ainda é tão pequeno do tanto que nós ignoramos, que se ignora na verdade. Eu respondi, não, eu penso que amar é difícil, porque... Eu acho que é o maior desafio da gente aqui no planeta, até porque é o sentimento por excelência. E muito. É o sentimento por excelência. E tem um dado interessante que ele substitui, segundo os Espíritos superiores, o individualismo pela fusão das criaturas e aniquila as misérias sociais. Por que a gente ainda permanece em miséria social no planeta? Por falta da aplicação da lei do amor. Que é tudo que a gente tem que fazer. Tanto que Kardec, quando... na codificação da doutrina, ele diz que a única coisa no Evangelho que não poderia ser mexida era exatamente o que se relacionasse à lei de amor. Isso. todo o restante poderia ser modificado alguma coisa nesse sentido. Mas a lei de amor nunca. Então quando... Que são exatamente o que? O que Deus deixou para nós no Evangelho e que Jesus veio, vivenciou e tentou passar para nós mais fortemente. E que a doutrina espírita com 160 anos agora está nos trazendo com mais forte para que a gente possa estar entendendo essa situação toda. E segundo o Joana é o grande modificador das civilizações. Amor. É aquilo que modifica, que transforma. Então eu poderia dizer o seguinte, que quando nós aprendemos realmente a amar o amor pleno, nós teremos encontrado, alcançado a morada mais superior, mais nobre, mais sublime. Na casa do pai. Então veja bem que é a morada de Teresa d'Ávra, que vai seguindo também patamares em níveis de conhecimento que você vai superando com dificuldade de uma outra para encontrar a nobreza onde Deus fará morar dentro de cada um de nós. Então por isso, é realmente difícil amar. É fácil amar quem eles amam. Exatamente. acho que a nossa discussão tomou-se um rumo tão gostoso que eu não percebi que a hora se estendeu um pouco mais do que nós deveríamos. Mas para encerrar aqui esse nosso bate-papo, eu queria de vocês, o Paulo e a Flávia, a Regina, que nos dessem suas considerações finais, vamos colocar assim, dentro daquilo que a gente tem feito, e o que vocês, dentro da casa que vocês estão trabalhando, são trabalhadores, quais os trabalhos que vocês desenvolvem, aquilo, e convidar o público, o nosso público aqui, do programa O Que É o Espiritismo, que a gente espera ainda ser um dia bem maior, porque é uma semente que está plantada agora, e a gente está germe regando para que ela possa crescer, as dificuldades vocês viram quando chegou, falta energia, teve uma dificuldade, outra, mas a gente está perseverando para que a gente possa estar levando aquilo que Emmanuel nos disse, que a nossa maior responsabilidade com a doutrina espírita é a sua divulgação, é o que a gente tem tentado fazer. Eu sempre lembro que a maior necessidade humana, a maior necessidade nossa, é do Evangelho do Cristo, e antes de dizer a frase final, nós somos do Luiz Caridade de Amor, Centro Espírita Luiz Caridade de Amor, a nossa atividade, ela também é extensa, as palestras, os estudos, os trabalhos sociais, a Casa Espírita do Paz, o Tenimento Fraterno, o grupo de estudo com pessoas, mães mais carentes da redondeza, e outras atividades próprias, que as casas, em geral, possuem, nossa reunião pública é o sábado, hoje, quatro da tarde, até as cinco, é a palestra pública. Encerrar, lembrando do Cristo, quando disse assim, eu acho muito bonito essa frase. Mas antes de você encerrar, dê o endereço da casa para nós? É no cordãozinho, na Medeiros da Buquerque, número 112. Num ponto de referência, porque às vezes as pessoas, pelo nome da rua, ficam... Fica bem antes, assim, você vai seguindo, como se estivesse indo para o cemitério... Gavião. Gavião, né? Depois, antes do cemitério, uma pracinha, centro-esquerda, é uma ladeira. Então, a casa... Dona Enedina. Dona Enedina, que foi a fundadora, os pais criaram, ele continuou, se encarnou, está fazendo alguns meses. Então, lutamos para manter, como toda casa, a casa ativa, trabalhando e atendendo aos objetivos que a doutrina nos pede. Então, eu lembro de uma frase do Cristo, inclusive, que ele falava assim, vai, dá de comer a quem tem fome, dá de beber a quem tem sede, dá de vestir a quem precisa, visitar quem está doente, quem está preso. Então, é isso que nós temos dificuldade de fazer, de aprender, a lidar com esses aspectos que o Cristo nos ensinou, com esses ensinamentos. Mas tudo é a construção que vem pouco a pouco. Pensamos que não fazemos nada, mas fazemos alguma coisa. Quando você dá atenção, ouvido para escutar alguém, você está fazendo alguma coisa. Quando você estende a mão, está fazendo alguma coisa. Você não tem material para dar, mas você dá um momento como esse que vocês dão, das horas para atender, para levar mensagem espírita, evangélica, cristã, de renovação, de esperança, é fazer alguma coisa, é a manifestação do amor em um nível. Então, amemos sempre, em qualquer que seja um nível de amor. Obrigado. Flávia, por favor. Em primeiro lugar, eu queria agradecer pelo convite. Nós aqui agradecemos o seu prazer. Essa iniciativa é fabulosa, é necessária, mais do que isso, o programa de rádio do Espiritismo. A gente tem que lembrar sempre de não colocar a candeia abaixo do alqueiro. Isso aqui é uma candeia. Isso aqui, a gente está iluminando um programa de rádio como esse. Também faço um programa de rádio web. e queria fazer esse reconhecimento e pedir, inclusive, que toda a comunidade espírita participe, divulgue nas suas redes sociais o programa O Que É Espiritismo, que é um programa de fundamental importância, não para o espiritismo somente, mas, eu acho que, para o planeta, para quem pensa em construir um mundo melhor, quem tem esse compromisso com o mundo melhor. A Seara Espírita Deus Cristo Caridade é o centro do qual faço parte, é um dos centros mais antigos daqui do Maranhão, foi fundado em 1946, fica ali na Rua da Saúde, 286, é muito fácil, você desce a Avenida Magalhães de Almeida e aí, perto do Bradesco, ali, no final da Magalhães de Almeida, tem um banco Bradesco, fica bem ao lado, em cima do depósito de rede Sayonara, muito antigo, aquela região. Com certeza, inclusive o depósito é antigo. O depósito é antigo, meu saudoso avô Bezerra, conhecido como Bezerrinha, foi o fundador. E eu queria convidar todos os espíritas, na quarta-feira, dia 1º de maio, às 2 horas da tarde, nós teremos um estudo sobre os fluidos com o Gersh, que já veio aqui, Gersh é psicólogo e engenheiro. Nós estaremos abrindo a casa, inclusive, para os outros centros, já que é feriado, 1º de maio, das 2 às 18, para participar dessa roda de conversa sobre fluidos, que vai acontecer lá. Teremos esse... O Gersh vai ser o facilitador, teremos um intervalo para um lanchezinho, para nos conhecermos, trocarmos ideias, e vamos estudar os fluidos. Nossa reunião pública é sempre às terças, às 19 horas. Temos todo sábado o trabalho da sopa, aquela região do Centro Histórico, cujo é uma região com muita gente necessitada, muita carência, muita carência, muito problema, inclusive, de dependência química. E aos sábados, a nossa casa abre às 2 horas para a sopa para aquelas pessoas. Temos a evangelização infantil também e temos uma crechezinha ao lado, creche, sementeira de luz. E domingo, temos a nossa reunião média única. Então, a casa está de portas abertas, de portas e de coração aberto. Que é o mais importante. Para receber todo mundo. E o convite está feito. Quem quiser participar, quarta-feira, dia 1º, do estudo sobre os fluidos, obrigada aí pelo convite novamente. A gente é que agradece a presença de vocês, nós que fazemos esse grupo que nós idealizamos aí e estamos tentando levar para frente, chamado Divulgado, o Treino Espírita. E a todos vocês, e a gente deixa as nossas portas também abertas, as nossas redes sociais, para a divulgação das atividades das casas de vocês. Fiquem à vontade a tudo aquilo que for necessário e que a gente possa estar contribuindo. Muito obrigado. De coração a todos vocês. Raimundo, agora nós vamos com a nossa agenda espírita, porque aí, nós temos as pessoas que a gente sempre tem que estar dando a força dos seus eventos durante os meses agora de final de abril e início de maio. Vamos lá, Raimundo. Confira agora a agenda espírita. Muito bem. Na nossa agenda espírita, nós temos, teremos o terceiro simpósio de saúde e espiritualidade do Maranhão, que é uma realização da Associação Médico-Espírita do Maranhão, ANI, que será nos dias 4, no dia 4, de 5 de 2019, agora, no sábado, e o local será o auditório central da CRM. Serão temas atuais e desafiadores e uma excelente oportunidade de estudos para estantes convidados de alto nível e o local também, de fácil acesso e excelentes dependências físicas. As inscrições já estão se aproximando do número total de vagas disponibilizadas e poderão ser feitas pelo site da AMI, que, por acaso, ficou... Está aqui, ó. Das mídias sociais, arroba AMI Maranhão. E eles dizem que contam com a participação de todos nós. No dia 27 de 4, hoje, nós teremos a noite de arte na Suma, em prol da ida dos jovens para o Combrage. E nós teremos também ainda... É amanhã, né, meu doutor Feijossopa, lá da... A Feijossopa da Fraternidade, que todos estão convidados a estar lá. O nosso amigo Edmar agora mandou para nós aqui um foldezinho e a gente agradece imensamente e convida todos aqueles que estejam e possam estar presentes e o custo do convite é apenas 20 reais, não é isso, irmão? 20 reais. Feijoada e a sopa também? É só feijoada. E por que é feijossopa? E por que é feijossopa? Por que é feijossopa, irmão? Diz aí. O nome é feijossopa porque é o seguinte, existe um projeto de atendimento às pessoas em estado de rua. Sim, entendi. o Fraternidade de segunda a sexta-feira ele auxilia essas pessoas levando uma sopa, não é? E às vezes esse é o único alimento que essas pessoas têm. Entendi. Então, para que a gente mantenha o projeto, há necessidade de a gente arrecadar fundos para a compra dos alimentos e também a compra dos alimentos e pagar às vezes as pessoas que auxiliam na feitura do... porque todos nós trabalhamos de segunda a sexta-feira e às vezes a gente não tem tempo de fazer isso então a gente paga uma pessoa para fazer, para cozinhar essa sopa para a gente durante a semana. Então nós necessitamos arrecadar fundos para poder manter o projeto. Como a gente serve sopa e a gente está fazendo uma feijoada em benefício da sopa o nome veio feijossopa. Muito bem, obrigado Raimundo por esse esclarecimento. A gente lembra também que no dia 18 de 5, dia 18 de maio às 19 horas nós teremos o jantar nordestino do grupo Meimei. Ele será realizado deixa eu olhar aqui porque está muito pequenininho. O local será a Ampen que é a Associação dos Magistrados aliás Associação do Ministério Público do Estado do Maranhão. Nós teremos também cadê meu Deus? teremos também aqui a volta do grupo Amigos como é o nome do Amigos da Luz? Será no dia dia 12 de maio às 19 horas no Teatro Artur Azevedo e os ingressos já estão à venda no Teatro Artur Azevedo. Teremos também no dia 5 de maio no Centro Espírita Ivone Pereira a Manhã Musical. Aí a Feijossopa do Raimundo o seminário e a gente agradece então ficamos por aqui e no próximo sábado aqui estaremos presentes infelizmente tu lembra qual é quem é que vai estar no sábado eu não lembro mas a gente vai deixar para que vocês tenham a curiosidade de buscar nas redes sociais qual será o programa qual o tema do programa do próximo sábado muito obrigado a todos e que Deus nos abençoe e nos dê forças para prosseguir nessa caminhada e continuar fazendo essa divulgação porque com certeza nessa ação de caridade que de alguma forma a gente está fazendo o maior beneficiário estão sendo todos nós que estamos aqui envolvidos com essa atividade com essa atividade